Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus nos convida, como fez com seus discípulos, a continuarmos a sua missão, mostrar para o mundo que o Reino de Deus está aí no meio de nós, pelas nossas ações. Cada cristão deve realizar as obras de Jesus na simplicidade e na gratuidade. Todos nós batizados, cristãos, ungidos por Deus, temos os mesmos poderes de Jesus. Ele anunciou com sua própria vida a chegada do Reino de Deus. Não devemos pensar que, para sermos anunciadores, precisamos realizar grandes ou muitas obras. O Senhor não espera isto de nós. Apenas a gratuidade, a pobreza diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo é o amor que recebemos do Senhor. Ele é um dom gratuito, incondicional e poderoso para nos curar e nos libertar. É com esse amor que nós também poderemos sair pelo mundo afora, anunciando que o reino dos céus está próximo. As graças que recebemos por meio do Espírito Santo nos levam a um estado de espírito em que a paz que exufruímos são os sinais da justiça que praticamos. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. É essa a nossa incumbência. Mas para que possamos desempenhá-la, precisamos nós mesmos nos sentirmos curados, ressuscitados, purificados e livres de todas as artimanhas do inimigo. Deus quer dar a todos os seus filhos uma qualidade de vida digna, porque somos criados a sua imagem e semelhança e nos chama a sair da nossa redoma para anunciar ao mundo que o reino dos céus é Jesus e que ele está no meio de nós. A alegria, a felicidade e o perdão são atributos do reino dos céus que estão dentro do nosso coração e que por isso devemos levar ao mundo. Recebemos de graça, de graça devemos dar. É nosso dever, é o nosso chamado e é a nossa missão. Porém, ele nos recomenda que na nossa caminhada não levemos nada do que o mundo considera importante, mas tão somente os dons que dele recebemos de graça. Assim fazendo, nós estaremos livres dos nossos achismos, dos nossos apegos, das nossas ideias desvirtuadas pelo pecado e poderemos anunciar o reino dos céus que é a palavra de Deus agindo em nós. Oremos Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia e por mais esse fôlego de vida que nos deu hoje. Nós te agradecemos por aqueles que propuseram suas vidas para a missão de levar a Tua palavra pelo mundo. Pai, te pedimos que venha cuidar de suas vidas, das caminhadas que percorrem diariamente. Que o Senhor os guarde e traga todo o livramento necessário. Guarde suas famílias. Que o Senhor possa também provisionar qualquer necessidade que tenham. Te pedimos que venha protegê-los de todo ataque ou ódio contra as suas vidas. Que através deles outras vidas sejam impactadas e conheçam mais do Teu amor e da Tua graça. Derrama da Tua sabedoria e da Tua estratégia sobre eles para pregarem a Tua mensagem. Que eles sejam cheios do Espírito Santo para os encorajar e os capacitar na Tua obra. Em nome de Jesus. Amados irmãos, se a graça do Espírito Santo te alcançou hoje, escreva Jesus, quero me doar a Ti. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você até o nosso próximo encontro. se o Senhor assim permitir, Deus abençoe. Inscreva-se no canal ativando as notificações para receber a próxima palavra. Deixe o seu gostei no vídeo, ajude a evangelizar compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe.